Olá! Seja bem-vinda ao canal! Você já imaginou que antes da farmácia moderna, as mulheres já tinham seus próprios segredos para curar a candidíase? E se eu dissesse que alguns desses remédios ancestrais podem estar na sua cozinha agora mesmo? Hoje, nesse vídeo, vamos desvendar esses segredos e descobrir como usar ingredientes simples do dia a dia para aliviar e até curar a candidíase feminina. Um problema que afeta tantas mulheres ao redor do mundo. Mergulhar nesses tratamentos caseiros não é só uma viagem no tempo, mas também uma forma de reconectar com a sabedoria ancestral feminina passada de geração em geração. Preparem-se para um verdadeiro banquete de conhecimento. Vamos descobrir receitas, dicas e a ciência por trás dos remédios que nossas avós já conheciam e usavam com maestria. Lembre-se, todas as informações apresentadas aqui foram baseadas em pesquisas confiáveis e atualizadas e passaram por um rigoroso processo de verificação de fatos para garantir a sua precisão. Então, vamos juntas nessa jornada de cura e reconexão com o poder da natureza? Amigas, já se perguntaram como as mulheres lidavam com a candidíase antes dos medicamentos modernos existirem? Será que elas sofriam tanto quanto nós hoje em dia? Pois é, minhas queridas, as mulheres daquela época, mesmo sem os recursos farmacêuticos que temos hoje, já tinham seus próprios segredos para combater essa condição. Elas utilizavam o conhecimento da natureza e da tradição para preparar remédios caseiros eficazes e muitas vezes com ingredientes simples que já estavam na cozinha. A candidíase, como sabemos, pode ser um grande incômodo. Causa coceira, corrimento, vermelhidão e até mesmo dor, atrapalhando nosso dia a dia e nosso bem-estar. Imagine como era para as mulheres que não tinham acesso aos tratamentos modernos que temos hoje. Ao longo dos séculos, as mulheres foram acumulando conhecimento e desenvolvendo receitas caseiras que, passadas de geração em geração, chegaram até os nossos dias. E o mais legal é que esses remédios, além de serem naturais e muitas vezes mais baratos que os medicamentos industrializados, podem ser realmente menos agressivos e eficazes no combate à candidíase. Então, vamos juntas desvendar esses segredos ancestrais e descobrir como podemos usá-los para cuidar da nossa saúde íntima de forma natural? Imaginem a candidíase como um intruso indesejado em uma festa exclusiva do nosso corpo. Ele chega, de repente, sem ser convidado e causa todo tipo de transtorno. Mas, assim como em uma festa, podemos tomar medidas para expulsá-lo sem precisar chamar a segurança química, né? Em vez de recorrermos logo aos medicamentos, que podem ter efeitos colaterais indesejáveis, podemos usar soluções naturais que atuam como seguranças gentis para nosso corpo. Elas combatem o fungo causador da candidíase sem prejudicar a flora vaginal saudável. E aí entra a magia dos ingredientes naturais. Sabiam que alguns temperos que usamos no dia a dia, como o tomilho, a cúrcuma e a canela, possuem propriedades antifúngicas poderosas? Pois é, esses ingredientes podem ser usados para preparar chás, banhos de assento e até mesmo cremes caseiros que combatem a candidíase de forma eficaz. Amigas, preparem-se para uma viagem no tempo. Vou compartilhar com vocês receitas ancestrais de remédios caseiros para candidíase testados e aprovados por gerações de mulheres. Receita 1. Chá de tomilho. Um antisséptico natural poderoso. Ingredientes. Uma colher de sopa de tomilho fresco ou seco. E uma xícara de água. Modo de preparo. Ferva a água em uma panela. Adicione o tomilho e deixe ferver por 5 minutos. Desligue o fogo. Tampe a panela e deixe o chá abafado por 10 minutos. Coie o chá e beba morno, duas vezes ao dia. Você pode usar o chá de tomilho para fazer banhos de assento de 15 a 20 minutos, duas vezes ao dia. O chá de tomilho é um antisséptico natural, eficaz no combate ao fungo causador da candidíase. Ele pode aliviar os sintomas, como coceira, corrimento e vermelhidão. No entanto, é importante lembrar que os resultados podem variar de acordo com a severidade da candidíase. Receita 2. Misture todos os ingredientes em um recipiente pequeno até formar uma pasta homogênea. Aplique a pasta na área genital externa, evitando o contato com as mucosas. Deixe agir por 15 a 20 minutos e enxague com água morna. Você pode usar o creme de cúrcuma até duas vezes ao dia ou conforme necessário para aliviar os sintomas. A cúrcuma possui propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas que podem ajudar a aliviar os sintomas da candidíase, como coceira, vermelhidão e dor. No entanto, é importante lembrar que o creme de cúrcuma não é um tratamento curativo e deve ser usado em conjunto com outras medidas, como os banhos de assento com o chá de tomilho. Receita 3. Suco de canela. Um regulador natural do açúcar no sangue. Ingredientes. Uma canela em pau. Um copo de água. Meia colher de adoçante natural. Opcional. Modo de preparo. Ferva a água em uma panela e adicione a canela em pau. Deixe ferver por 5 minutos, desligue o fogo, tampe a panela e deixe o chá abafado por 10 minutos. Coe o chá e beba morno, duas vezes ao dia. Você pode consumir essa receita antiga com adoçante naturais, caso preferir. A canela possui propriedades que podem ajudar a regular o açúcar no sangue. Um fator que pode contribuir para o desenvolvimento da candidíase. Beber o suco de canela regularmente pode ajudar a prevenir a recorrência da candidíase e tem um efeito especial em diabéticos. É importante lembrar que os remédios caseiros não são uma fórmula mágica que cura a candidíase instantaneamente. Eles podem ser muito eficazes, mas é preciso ter paciência e seguir as instruções com cuidado. Em alguns casos, pode ser necessário combinar os remédios caseiros com o tratamento médico tradicional. Principalmente em infecções complicadas, como a candidíase recorrente. Mas a boa notícia é que, com persistência e o uso correto desses ingredientes naturais, você pode se livrar da candidíase de grau leve, de uma forma natural e segura, sem precisar sofrer com os efeitos colaterais dos medicamentos. Queridas, tem um outro ponto que não pode ser negligenciado. Já pararam para pensar que, além de usar os remédios caseiros para combater a candidíase, podemos também tomar medidas para prevenir que ela volte a desaparecer? Pois é! A candidíase, apesar de ser um problema comum, pode ser prevenida com algumas mudanças simples no nosso estilo de vida. E o melhor de tudo, essas mudanças são fáceis de serem colocadas em prática no dia a dia. A candidíase, como qualquer outro problema de saúde, não é apenas um desequilíbrio no corpo, mas também um reflexo do nosso estilo de vida como um todo. Por isso, a prevenção não se resume apenas a seguir uma lista de dicas, mas sim em abraçar uma abordagem holística que cuide da nossa saúde física, mental e emocional em conjunto. Sabia que o desequilíbrio hormonal, especialmente o excesso de estrogênio, pode ser um grande vilão no desenvolvimento da candidíase? Então, que tal darmos um up na nossa saúde hormonal de forma natural e saborosa? Conheça algumas dicas deliciosas para equilibrar os hormônios. Aposte em crucíferas. Couve-flor, brócolis, repolho e outros vegetais dessa família são ricos em índole-3-carbinol, um composto que ajuda a metabolizar o estrogênio em excesso. Chá de sálvia. Essa erva mágica é um verdadeiro regulador hormonal natural. Experimente tomar uma xícara de chá de sálvia por dia para ajudar a equilibrar seus hormônios e prevenir a candidíase. Semente de linhaça. Rica em ômega-3 e lignanas, a semente de linhaça ajuda a reduzir os níveis de estrogênio no sangue e prevenir o crescimento do fungo causador da candidíase. Adicione-a em saladas, smoothies ou iogurte natural. A falta de sono pode enfraquecer o sistema imunológico e aumentar o risco de infecções, incluindo a candidíase. Crie uma rotina relaxante para dormir, evite eletrônicos antes de deitar e busque um ambiente tranquilo e escuro para ter um sono restaurador e reparador. O estresse é um grande gatilho para a candidíase. Pratique atividades como yoga, meditação ou respiração profunda para controlar o estresse no dia a dia e fortalecer seu sistema imunológico. Preste atenção no seu corpo e nos sinais que ele dá. Observe quais alimentos, situações ou pensamentos desencadeiam a candidíase em você. Essa jornada de autoconhecimento te ajudará a identificar os seus gatilhos e tomar medidas preventivas personalizadas. Experimente as dicas inovadoras que compartilhei. Combine-as com os remédios caseiros e cuide da sua saúde física, mental e emocional de forma holística. Pessoal, juntas, vamos construir uma vida livre da candidíase e com mais saúde, vitalidade e bem-estar. Mulheres incríveis! Que tal compartilhar esse conhecimento milenar com outras mulheres que também sofrem com a candidíase? Vamos juntas espalhar a mensagem que tanto viajou no tempo até nós. Obrigada por assistir até aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil e inspirador para você. Se você gostou do conteúdo, deixem um like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!